E hoje nós vamos falar com ela, que é influenciadora digital, com mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, está ostentando aí a sua melhor forma física e já não é mais lembrada apenas por ser filha do cantor Leonardo. Afinal, além de ser um sucesso na internet, ela agora é empresária. Jéssica Beatriz Costa, 27 anos, mãe do Noah de 5 anos. Chega, tá bom, né? Todo mundo já sabe quem é você e a gente percebe que você está muito feliz, né? Está numa ótima fase, a gente quer saber tudo. Está sorteira, está namorando, a gente sabe que você se separou recente. Oi. Fala pra gente, como é que está Jéssica Beatriz Costa neste momento? Assim, eu sinto que eu estou na minha melhor fase mesmo, na minha melhor versão, porque eu atingi um ponto profissional muito, assim, bom, porque sempre foi um sonho ter uma linha de batons, uma linha de maquiagem que leva o meu nome, sabe? E, assim, está sendo empresária, está sendo, tipo, muito... uma coisa nova pra mim. Eu estou gostando bastante de mexer com isso. Gosto muito, né, de mexer com as minhas redes sociais. E é muito bom eu poder, tipo, fazer outra coisa, tipo, que seja eu, Jéssica Beatriz Costa, sabe? Então, eu estou muito nesse momento e curtindo muito essa vibe. Então, acho que é isso que, tipo, está me colocando em um momento bom da minha vida, sabe? Que eu estou me descobrindo, tipo, outras facetas. Não só a Jéssica mãe, não só a Jéssica blogueira. Então, assim, eu estou gostando de me descobrir. Você sempre foi bonita, sempre se produziu bastante, mas você chegou a ficar acima do peso. Como é que foi isso? Você chegou a 90 quilos? 93. Foi o máximo que eu pesei. E eu cheguei, né, no nível de obesidade mesmo e realmente estava perigoso pra minha saúde. Daí, quando eu descobri que eu tinha que fazer cirurgia, antes da cirurgia eu fiquei muito ansiosa e ganhei 10 quilos. Tipo, daí eu falei, gente, eu vou comer, eu não sei, me deu uma ansiedade muito louca e eu não podia mais fazer exercício físico, não podia subir escada. E, tipo assim, foi muito... O médico falou, ó, você não pode fazer exercício físico, é muito perigoso, você tem que fazer cirurgia, assim, daqui a um ano, no máximo, daqui a seis meses. Tipo, eu levei uma notícia, do nada, uma bomba caiu no meu colo. E aí, do nada, eu parei de fazer exercício físico, tanto que eu estava, um dia antes, eu estava super de boa, andando, correndo, sabe? Fazendo meus exercícios, normalmente, quando ele falou, eu parei e engordei 10 quilos. Aí, depois da cirurgia, eu engordei mais 10 quilos. Eu já estava acima do peso. Então, assim, a gente somando tudo, fica os 30 quilos, que graças a Deus eu consegui eliminar da minha vida. Quando eu falo, nem perdi. Porque o que a gente perde, às vezes a gente acha. É eliminar pra sempre. Você passou por uma separação, uma cirurgia de alto risco. E como é que foi aquele momento? A gente olhando, assim, ainda mudando do Rio de Janeiro, deixando uma história que você tinha começado, que você acreditou que ia dar certo, e de repente volta pra Goiás. Como é que estava o seu coração? Fala pro pessoal de casa entender, porque a gente que estava assistindo, a gente ficou meio tenso. Muita coisa acontecendo, você fica meio que perdida, né? Então, eu me sentia perdida, eu não queria, tipo, sair da cama. Fiquei com muita depressão, tipo, em questão de ficar dias trancada no quarto. Então, eu parei de viver a minha vida, mesmo que a minha vida normal, sabe? Minha rotina de ser mãe, de postar... Tanto que se eu for olhar no Instagram, nem tem foto. Tipo, eu nem postava, postava muito foto antiga, TBT. Então, assim, eu realmente, eu dei uma, sabe? Tipo, uma caída. E nisso, eu tenho minha empresa, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho sócios incríveis, que eu amo muito, e que acreditaram em mim no momento que eu estava na pior situação da minha vida. A gente passa por muitos momentos difíceis, a gente não entende o motivo, né? Só que hoje eu vejo claramente que Deus já sabia e já tinha um propósito lá na frente pra mim, que eu nunca imaginaria. Tá bem claro que você superou tudo isso, mas a gente precisa falar de alguns pontos que nem sempre é bacana, mas tem muita gente em casa, passando por esse momento, talvez até achando que não vai passar. Mas tudo passa, né, Jéssica? Como é que foi a sua separação? A gente separou, acho que foi dia 1º de junho ou julho, que eu anunciei, né? A separação. Mas, assim, foi amigável. Foi uma separação que foi, no começo, conturbada, né? Como todas. Mas não foi aquela separação, ah, porque traiu, ah, porque não sei o quê. Não, foi porque realmente já não estava dando certo, já não batia mais, assim, essa energia, nossa, entendeu? A amizade continua. Demais. Ele é pai do meu filho, né? Assim, eu tenho um vínculo eterno com ele, eu estou super feliz porque eu estou vendo ele crescer profissionalmente e eu desejo muito o bem dele, ele sabe disso. E eu sei que ele também deseja o meu bem. E, assim, a gente quer cuidar do nosso filho, mesmo não estando juntos, casados, mas da melhor maneira possível. Jéssica, eu quero saber também, qual que é a sua relação com as fake news? Porque sempre sai. Se tem uma pessoa que é vítima de fake news, é você, né? Beleza. É, já que é. Não sei de onde que surgem essas coisas, acho que as pessoas pegam, tipo, o que elas querem, tipo, estão vendo um vídeo X e jogam o que querem, mas não é bem assim. Como é que é a sua relação com o seu pai? Muito boa, muito boa, assim, a gente tem um relacionamento incrível e meu pai nunca, nunca, nunca me deixou passar por um pingo de necessidade possível, assim, na vida. E a gente percebe que você é muito simples? Vejam só esse vídeo dela com a Leandra. Gente, a gente comprou tanta coisinha bacana. A Leandra, não, porque a Leandra é assim, ó. Eu tô, eu tô em paz, na paz. Eu tô dormindo, aí o que que acontece? Ela acontece que ela vai, bate lá, falou, Jéssica, vamos lá, 44. Mas ela tá pronta. Eu não tinha comido uma fruta. De nada, velho. E aí a gente saiu, foi lá na 44 comprando essas blusinhas lindas. Não, gente, lindas essas blusinhas. Foi 35 reais. 35 reais. Essas foram 30. Algumas de 30, outras de 35. Isso, a gente comprou uma sasteirinha, comprou um monte de coisa, foi quando choveu e a gente mostrou. Nossa, é verdade, ainda teve uma maior, a maior chuva do Lucas para o carro do outro lado da rua. Não tinha como a gente atravessar, a gente saiu correndo, enfim, foi uma aventura. Ela é assim, ela pega, ela fica pronta, ela não te espera 10 minutos, ela vai embora. O que eu achei impressionante... E aí a gente falou, e é... É que eu achei impressionante, é que a gente vai tanto na 44, a gente não encontra essas deldades lá, né? Porque a gente sabe... Eu tô no mundo de máscara, né? Umas pessoas se conheceram, mas assim, tipo... É normal, vocês saem assim, de Goiânia? Dá uma doida, vamos ali na esquina com o meu pastel, vocês vão? Vamos demais. Todo mundo vacinado, a pandemia acabou, já tá podendo sair. O que você quer fazer da sua vida? Nossa, a primeira coisa que eu quero fazer de verdade é fazer uma viagem tranquila com meu filho, sabe? Pra praia. É difícil ser mãe nesse momento? É complicado, viu? Porque... Mas colina não tá funcionando? Não, funciona sim, mas assim, aí tem a questão da aula online, né? Mas tem a questão, acho que muito do emocional que mexe. Tanto o nosso, né? Porque a gente tá passando uma coisa que a gente nunca viveu. E tanto deles, que tipo, pra ele já tá tão simples e normal eu colocar a máscara que ele entra e tá no carro e ele não tira a máscara, tá normal. E eu acho que isso vai mexendo com o nosso psicológico. Então assim, acaba pegando de um lado assim, tipo da maternidade, que você fica... Tá, como é que eu faço agora? Agora eu vou aproveitar que a Jéssica tá aqui nos prestigiando e vou fazer umas perguntas e você fala o que vem à mente. Jéssica pra Jéssica, quem é você? Quem sou eu? Uma nova mulher, empresária, mãe, me descobrindo hoje em dia como realmente, uma nova mulher, minha nova versão. Ser mãe pra você? Ser mãe foi o que mudou a minha vida. Foi, tipo, realmente que me renasceu com o que me fez ser mulher, na verdade. Empresária? Uma nova descoberta que eu tô amando e super, tipo, super empolgada pros novos capítulos dessa empreitada. Noa? Noa, minha vida. Dona Beatriz, sua mãe? Minha vida, dois. Seu pai? Minha vida, três. Eles são... Nossa, eu tô até emocionando de falar, você percebe? E Deus. Chorona. E Deus pra você? Em primeiro lugar, tudo. Zé, você vai fazer uma brincadeira. Que tal, Jéssica? Você topa? Vamos ver o quê? O que passa na sua cabeça, mulher bolante? Sei lá, tô estreia com os meus miolos. Vamos fazer uma ligação em alguém da sua família? Oi, Nhi. O que foi? Você tá muito topada? Tô um pouco, mas pode falar. Cara, eu preciso que você me ajudou com uma coisa. Daí eu descobri que eu tô grávida. O que que eu faço? Oi, oi. Leandra, me ajuda? Grávida? É, Leandra, grávida. Oi. Você não tem tio? Uai, velho, eu não sei, eu tenho. Mirena, não sei o que que aconteceu. Como que você tá grávida? Tá grávida de quem, velho? Uai, nem eu sei, Miandra. Nem eu sei, mas ele tá ótimo. Eu não sei. O quê? Como assim? Você não sabe? Não, na verdade... Na verdade, é uma piada que eu tô gravando aqui. Porque eu fiz um vídeo, como é que é isso? Tchau. Leandra, calma, não desligue a gente. Leandra, tá bom. A gente tá no meio de uma gravação aqui na Record TV Goiás. Prazer falar contigo, lindona. Ai, prazer, nossa senhora. Menina, me dá. Desculpa, a culpa é minha, tá? Nossa, meu Deus, que susto. Fica bem, eu te amo. E não vai ser dessa vez que você vai ser madrinha de novo. Graças a Deus. Pegar na sua mão. Obrigada, minha querida. Que isso. Deus abençoe muito a sua vida. Obrigada. Eu amo muito você, né? De verdade. Você tá numa história tem muito tempo. E é óbvio que eu tô sempre aqui. De verdade. Dá beijo pro povo. Beijo, com Deus. Tchau, até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.